CRIMINALÍSTICA E CIÊNCIA FLORÊNCIA Criminalística e ciências forenses é o conhecimento que é aplicado para a produção de evidências ou provas materiais, direcionadas a uma tomada de decisão, seja na área criminal, seja na área cível, ou sempre que você precisar de uma decisão mais efetiva, mais eficaz, com menor possibilidade de erros, se utiliza-se de criminalística ou das ciências forenses. Se você ficou interessado sobre esse assunto, acesse o blog do IPOG. CRIMINALÍSTICA